Olá, meu nome é Alice, sou cirurgiã dentista e faço parte da equipe da Clínica 25. Bom, hoje estou aqui para falar sobre o Expansor Palatino, mas antes disso vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho e se quiser deixar seu comentário. Bom, o que seria então o Expansor Palatino? Ele não é nada mais que um dispositivo que é colocado no pálato. Onde é o pálato? É o céu da boca. Então, como vocês chamam o céu da boca, ele muitas vezes tem uma anatomia mais estreita ou uma anatomia que desfavoreça o alinhamento dos dentes e aí é necessário a expansão dele e para isso é utilizado o dispositivo denominado Expansor Palatino. Ele tem três finalidades, fonético, estético e funcional. Na finalidade fonética seria para isso, para expandir a região do pálato que às vezes, por questões de problemas respiratórios, a pessoa acaba tendo um pálato mais estreito. Então, as pessoas que são respiradores bucais, ou seja, respiram pela boca, tem essa região mais estreita e isso acaba acometendo tanto a fonética, mas também a qualidade de sono. E aí é indicado sim também esse Expansor Palatino. Para a questão estética, seria para aumentar a área do arco superior, ou seja, da maxila. E assim, teria mais espaço para os dentes entrarem em posição e poderem alinhar-se. E no quesito funcional, seria em casos de mordidas cruzadas, ou seja, tendentes que eles estão numa relação inversa. O de cima deveria estar sobrepondo o de baixo, mas muitas vezes isso acaba ficando invertido. Então, é necessário fazer essa expansão de pálato para que possa voltar a relação adequada e aí dar a função mastigatória ao paciente. Existem dois tipos de Expansores Palatinos, fixos e móveis. O fixo, ele é colocado pelo ortodontista e aí o paciente não tem controle sobre ele. É colocado uma molinha no céu da boca e aí, periodicamente, o dentista vai fazer a abertura dessa molinha e aí iria fazer essa expansão. Mas quem faz essa manutenção seria o cirurgião dentista. Já o removível é como se fosse um aparelho móvel mesmo e que a pessoa leva para casa, leva aquela chavinha e faz periodicamente conforme as instruções do dentista. E muitas vezes, quem acaba fazendo são os pais, quando a criança é pequena e aí vai fazendo periodicamente essa manutenção desse espaço, dessa abertura. Bom, tudo isso deve ser acompanhado por um ortodontista, o qual irá indicar de forma adequada o uso desse dispositivo. E alguns cuidados são importantes no uso dele, tal como na hora de você comer, os removíveis devem ser removidos e assim você come, higieniza e depois coloca de volta em posição. Já quando está com o fixo, deve-se evitar alimentos duros, porque esses podem acabar deformando essa estrutura. Bom, e para finalizar, gostaria de ressaltar que o uso do expansor palatino de uma forma precoce e indicada adequadamente pode evitar procedimentos cirúrgicos quando é adulto, em fase adulta e também alguns tratamentos ortodônticos mais severos. Bom, se você achar que está dentro de algum requisito da necessidade desse tratamento, entre em contato com a Simpátio que iremos encaminhá-los para um ortodontista credenciado.